Fala galera, Danilo Grilo na área, hoje estou com a Bia para passar uma super novidade para vocês. Vocês conhecem a campanha Fly Conecta, voando com propósito? Além de fornecermos a internet mais top da região, estamos com uma campanha sensacional. A cada 5 planos vendidos, doamos um prato de comida para uma instituição que precisa de ajuda. E todo mês, mudamos a instituição beneficiada e doamos o total arrecadado em vendas. Eu achei essa campanha demais e já estou participando. Você também pode participar e é muito fácil. Bora lá? É só contratar um plano Fly Conecta, indicar para amigos e familiares que além de terem uma internet de primeira, ainda vai estar ajudando quem precisa. E aí, curtiu essa novidade? Então deixa seu like, compartilha com os amigos e não se esqueça, hein? Fly Conecta, voando com propósito! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana, farmacêutica da Santa Paulina e vim contar para vocês uma grande novidade. Além de toda a linha de suplementos que vocês já conhecem, nós estamos desenvolvendo uma linha especial para você atleta e esportista que busca melhor desempenho em seus treinos, além de cuidados especiais, com a sua aparência da pele, da barba e também do cabelo. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Nós somos a Drogaria Santa Paulina há mais de 20 anos cuidando de vocês. Salve rapaziada, estamos aqui na Barbearia La Máfia, lugar certo para você dar um talento no seu usual. Vamos lá? Barba, cabelo e bigode e muita resenha. E o lugar certo para você bater naquele seu amigo que já tem aquela fama de pato, né? Vem para a Barbearia La Máfia, o seu estilo você encontra aqui. Atenção, atleta amador. A fisioterapia esportiva trabalha com a recuperação e prevenção de lesões e dores de atletas profissionais e amadores. Ela busca com que o atleta retorne mais rápido à prática esportiva. Auxilia a prevenir ou tratar lesões como luxações, tendinites, traturas, entorces e lesões de ligamento. A clínica reabilitária oferece todo tipo de tratamento para você, atleta, amador, que está aqui no Agora TV. Olá pessoal, aqui quem fala é o Janjão Pedroso, o filho do Jairo Pedroso, de Cascaria São Benedito. Há mais de 35 anos é servindo comida de qualidade, marmitex, bem caprichada para todos de Angatuba e região. Estamos servindo almoço e janta todos os dias, de segunda a sexta. Sábio e domingo, aquele viradinho, aquela peijoada, com a maionese melhor do Brasil, hein? Venha conhecer a Cris Churrasquinho Caprichado de Contrafilé. Beijinhos! Faz a diferença! Venha para o mercado SP2, com mais de 70 anos de tradição na cidade de Angatuba. Temos muitos jornais e ofertas todos os dias. Além disso, contamos com açougue, padaria, hortifruti, referência na cidade. Baixe nosso aplicativo Clube de Vantagens e aproveite compras na loja ou por lá mesmo. Plantamos o milho, engordamos o boi e vendemos a melhor carne para a sua família. SP2, aqui você é de casa. Supermercado SP2. Eu sou a Claudete Provasi, aqui do Veritas Contabilidade. E hoje estou passando para avisá-los que a Declaração do Imposto de Renda iniciou dia 15 de março e vai até 31 de maio. Pessoal, tenha em mãos a senha GOV-BR. Ela precisa ser nível ouro ou prata. Você não tem a sua? Vem aqui que a gente ajuda você a fazer a sua. Você não sabe se precisa declarar? Vem aqui, traga seus informes que a gente consulta. Aguardamos vocês. Podem vir aqui no Veritas e Agendar ou nas nossas redes sociais. Aqui a gente não brinca em serviço, a gente faz. Piu Taxi! Viagens e entrega de encomendas em Angatuba e região. Vendas de bobinas, relógios e muito mais. Precisou? Chama o Piu Taxi! Bora Piu! Salve galera! Estamos aqui no hotel e restaurante Pesqueiro do Pedrinho. Um lugar maravilhoso para você passar com a sua família. Com quartos climatizados e uma programação muito especial. Passeio a cavalo, passeio a caiaque e claro, pesca e pague e a pesca esportiva. Reúna sua família, reúna seus amigos e venha passar um dia especial neste paraíso. Pesqueiro do Pedrinho, rodovia Raposo Tavares, a 3 quilômetros do Posto Graal, sentido Itapeva, em Paranapanema, São Paulo. Bom Pernil! Os melhores lanches de Paranapanema e região. Leve este food truck para a sua festa. Medalhão, churrasquinho e o delicioso lanche de Pernil. Além daquele chope de Germânia geladinho. Bom Pernil! Cala Onda Confecções! A peita do seu time você encontra aqui. Camisetas, shorts, meião e bandeirão para fortalecer a sua torcida. Uniformes de qualidade, agasalhos de moletom e atendimento com entrega rápida. Cala Onda Confecções! Fala galera, Danilo! É isso aí! Estamos aqui para o primeiro jogo então, nessa tarde maravilhosa de sábado, dia 27 de abril. Agora é exatamente uma hora e vinte e dois minutos. Por aqui está tudo certo, pode autorizar, professor! Vamos lá! Autoriza o árbitro! A bola já está rolando no ginásio Ivo dos Santos, na linda instância turística de Paranapanema. Como é que faz, Vi? Aopanema! E o jogo já começou pegado, o professor já pegou uma falta ali no bico da área para a equipe de Paranapanema. Na bola ali quem está é o Davi Luiz, camisa 9 da equipe de Paranapanema. Daqui a pouquinho eu já tento trazer a escalação das duas equipes, o nome de todos os envolvidos neste jogo de hoje. Você vê aí então, Cerqueira César versus Paranapanema. O professor ajeita a barreira ali, o goleiro também esperto no lance ali para não deixar passar nada. Autorizada a cobrança da falta, quem vem na bola? Jogada ensaiada, vem a saída de bola para a equipe de Paranapanema. Na troca de passes, acabou mandando forte demais ali o Lucas. E mandou essa bola para fora. Bola então no campo defensivo para a equipe de Cerqueira César. Com a número 9 aqui avança o Davi Lopes. Tentou fazer o passe para o companheiro, não conseguiu, foi interceptado no meio do caminho pelo Lucas. Agora gira essa bola lá na lateral direita, a equipe de Paranapanema tenta sair da marcação, não consegue. Foi muito bem marcado pelo Davi Lopes ali, o Davi Luiz agora. Lateral é para a equipe de Paranapanema. Tentou a jogada ensaiada, um chute direto, acabou mandando para fora. No caso, pegou na marcação. Essa bola está viva para a equipe de Paranapanema. Recupera agora a equipe de Cerqueira César com o Davi Domingues. Gira essa bola agora o Lucas. Opa! Tentou sair da marcação, não conseguiu sair da marcação. É lateral para Cerqueira César. Na bola, Davi Domingues. Para a equipe de Cerqueira César. O professor amarra ali a chuteira da molecada, porque é perigoso. Autorizado então a cobrança do lateral com a bola está o Davi Domingues. Procura um companheiro para fazer a jogada, encontrou aqui na lateral direita o Davi Luiz. Tenta sair da marcação o Davi Luiz, mas não conseguiu, pois estava muito bem marcado pelo Matheus. O professor está pegando lateral para a equipe de Paranapanema. Na bola, Davi Luiz. Davi jogada ensaiada, não. Tentou o cruzamento direto na área, desviou essa bola no meio do caminho, ganhando lateral mais uma vez a equipe de Paranapanema. Fez o passe um pouco mais recuado para o companheiro. Daniel, que acabou não conseguindo fazer o domínio, é lateral para a equipe de Cerqueira César. Na bola, Emmanuel. Agora exatamente 1h24 da tarde, gira essa bola no campo ofensivo, a equipe de Cerqueira César foi bem marcado ali agora pelo Daniel. E ganha lateral a equipe de Cerqueira. Não, lateral para a equipe de Paranapanema. Tenta a saída do lateral aqui, vai vir jogada um pouco mais em profundidade. A bola foi lá para o companheiro Luca, não chega na bola. O companheiro do Emmanuel. E, rapaz, que bolão! Goleirão. Giro na jogada ali o goleirão cair, que fez a defesa no tempo. Agora avança a equipe de Cerqueira com o Daniel lá pela lateral esquerda. Faz a troca de passes, tenta devolver a bola. Não consegue, foi marcado no meio do caminho. Vem o chute, fraco demais! Todo mundo deixou essa bola passar e agora a torcida aqui de Paranapanema levou um susto. Porque essa bola passou que passou do ladinho da trave, tirando tinta. E ganha, tira de canto a equipe de Cerqueira. Tenta o chute, estava bem marcado pelo Luca. Tenta avançar, tenta recuperar a bola a equipe de Paranapanema. Consegue recuperar a bola agora a equipe de Cerqueira César no círculo central, no meio da quadra. Vem o chute do Davi Lopes. Saiu pela esquerda do goleirão, pela direita do goleirão. No caso, foi pra fora sem perigo nenhum. Ih, rapaz, tenta sair ali no campo defensivo. Tava bem marcado a equipe de Paranapanema. Gira essa bola agora a equipe de Cerqueira. Não acerta o passe, recupera a bola a equipe de Paranapanema e ganha lateral. Lateral é pra equipe de Paranapanema. Fez o passe mais recuado aqui com o companheiro Matheus. Gira essa bola no campo defensivo. Opa! O professor pegou ali uma soladinha, um pezinho alto. É falta pra equipe de Paranapanema. Fala, Vini. Desceu boa tarde, você tá muito quieto hoje. Boa tarde. Tarde. É porta, porteira e portão. Bola é pra equipe de Paranapanema. Tenta a saída de falta, vem o chute direto. Que pedrada do Davi Lopes agora. Ainda bem que o goleirão tava ligeiro e fez a defesa. Eu quase não falei o nome do goleirão, o goleirão Heitor. Camisa 12 da equipe de Paranapanema é o goleirão Heitor. Ganha tiro de canto a equipe de Cerqueira César. Tenta a saída de bola. O passe! Rapaz do céu, passou o que passou ali tirando tinta. Quase que ele faz um gol olímpico no ginásio. Esse ia ser o primeiro gol olímpico que eu ia ver no ginásio. No futsal. Ganha lateral a equipe de Paranapanema. Gira essa bola no campo defensivo. O professor pegou ali a saída de bola. Ganha lateral a equipe de Cerqueira César. Na saída de bola, faz o passe curtinho. Não, passe mais recuado ali pro Davi. Tem um monte de Davi na equipe de Cerqueira César, né? Só na lista deles aqui tem quatro Davi. São três Davi. Davi Lopes, Davi Luiz e Davi Domingues. Mas tem dois Davi Luiz em quadra, inclusive. Um é pra equipe de Paranapanema e o outro é pra equipe de Cerqueira César. Um carrega a número nove da equipe de Paranapanema. E o Davi Luiz de Cerqueira César carrega a número 17. Mas temos dois Davi Luiz em quadra hoje. Gira a bola no campo defensivo a equipe de Paranapanema. Com a número 25 aqui, tava o Matheus Henrique. Ele tentou o passe pro companheiro, foi interceptado no meio do caminho. Essa bola ficou pra equipe de Cerqueira César. Davi Lopes tentou o chute, acabou perdendo o pé de apoio e não conseguiu finalizar o chute. Agora é ele quem avança com a bola na lateral direita. Tenta sair da marcação, não conseguiu. Tava muito bem marcado pelo Matheus Henrique. É lateral, equipe de Cerqueira César. Faz o passe aqui com o Davi. Mas essa bola já saiu e o professor pegou. É lateral pra equipe de Paranapanema. A bola tá, o Matheus Henrique. Fez o passe mais recuado, tentou sair da marcação, não conseguiu. Tava no meio do caminho. Estava o Davi Luiz. Com a número 17. Pra equipe de Cerqueira César era o Davi Luiz. Ele quem faz a interceptação da jogada no meio do caminho. E ganha arremesso lateral à equipe de Paranapanema. Tá aí a saída do lateral. Forte demais, sem direção nenhuma. Uma foi pra fora, é lateral pra equipe de Cerqueira César. Davi Domingues aqui tenta fazer o passe pro Davi Lopes. Que pancada. Pena que foi sem direção nenhuma. Faltou calibre no pé. E ele mandou essa bola pra fora. Gira a bola no campo defensivo. Equipe de Paranapanema. Davi Lopes chamou na falta. Ela veio. E ele ficou bravo agora. Porque o professor não deixou ele cobrar a falta. Ele queria cobrar a falta. E o professor falou. Não, 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 não. Deixa que o Davi Domingues vai bater essa falta. E é ele quem tá na bola. Camisa 18 pra equipe de Cerqueira César. Ajeita a barreira ali o goleirão Heitor. Com seus companheiros. Pra não deixar passar nada. Nem sinal de Wi-Fi. Vem o Davi na cobrança da falta direto. O goleirão Heitor fez uma bela defesa agora. E ganha lateral a equipe de Cerqueira César. Gira essa bola ali então pela lateral direita. Conseguiu a saída do lateral. Davi de Davi pra Davi. Davi Lopes. Camisa 9. É de Cerqueira César. Abre o placar numa jogada completamente ensaiada. Vamos trazer o replay dessa jogada. Na saída do lateral. Recebe a bola o Davi Domingues. Camisa 18. Olha que bolão. Ele encontra o companheiro Davi. E o goleirão Heitor acabou não conseguindo fazer a defesa. E abre o placar neste primeiro tempo. A equipe de Cerqueira César com um gol de jogada muito bem ensaiada. De Davi pra Davi. Faz o primeiro gol. A equipe de Cerqueira César. Teve um pedido de tempo agora. Acredito que pela equipe de Paranapanema. Foi concedido já o pedido de tempo. Vai retomar a saída de bola. Então a equipe de Paranapanema. No miolo da quadra. No círculo central. E acho que vem batida direta. O Lucas já tomou distância. O professor pediu pra recuar. A equipe de Cerqueira César. E vai vir jogada ensaiada. Sim. Tiro livre indireto. Aparentemente. Olha lá. Saída de bola. Então fez o passe. Mas estava ligeiro o Davi. Avançou o Davi. Tentou um chute no meio do caminho. Essa bola desviou no Matheus. Agora ficou tranquilo. O chute pro goleirão Heitor fazer a defesa. Capinga essa bola porque vai vir jogada mais aérea. Mais alta. Foi forte demais. Ali o companheiro dele é pequenininho. Não conseguiu alcançar essa bola. O Davi Luiz. E ganha arremesso de meta. A equipe de Cerqueira César. Tira essa bola. Tira essa bola então o Davi Domingues. Ele quem está com a bola. Davi Luiz agora aqui pela lateral direita. Tenta fazer o passe lá para o companheiro Davi Lopes. E acabou não conseguindo. Emanuel na bola. Vem o chute direto. Emanuel. Goleirão Heitor ligeiro. Esperto na jogada. Fez a defesa. Agora gira essa bola aqui com o Davi. Só que dessa vez é da equipe de Paranapanema. E agora a chegada um pouco mais forte. Três. Tinha quase três Davi em cima de outro Davi. E ele acaba recebendo a falta. Falta para a equipe de Paranapanema. E era o Lucas na verdade. Não era o Davi. Aí vem direto o Lucas. Mandou a canhota. Forte. Só que acabou mandando para fora. Sem perigo nenhum. Para o goleirão que eu não falei o nome dele ainda. Deixa eu ver o número da camisa dele. É 12. Então o goleirão Kaique. A equipe de Serqueira César. Davi tentou o passe. Para o Davi. E desvia essa bola no meio do caminho. O Lucas é lateral para a equipe de Serqueira César. Davi Lopes na bola. Tentou o passe para o Davi Luiz. No meio do caminho. Mais uma vez o Lucas. Desvia essa bola. Agora queima execuado está o Davi Domingos. O passe foi lá para o Davi Luiz. Que veio agora na lateral aqui com o Davi Lopes. É de Serqueira César. Sabe quem? Davi Lopes. Camisa 9. É o nome da ferinha. Minha. Nossa. Gol. É do Matheus. Numa jogada. Senhoras e senhores. Uma bela de uma batida por cima do goleirão Kaique. E encobrindo o goleirão Kaique. Faz o primeiro gol para a equipe de Paranapanema. E diminui a vantagem no placar contra a equipe de Serqueira César. Agora ali o Lucas quase que se complica. Quase deixa o goleirão na fogueira. No meio da paçoca ali. Ele quase perde essa bola. E quase fica de cara para o gol. O Davi Luiz. Voltando a jogada do gol de Paranapanema. Numa batida direta. Por detrás da meia quadra ali. Quase que no campo defensivo da equipe de Paranapanema. Ele mandou uma pancada. Que belo gol agora do Matheus. Diminuindo a vantagem no placar. Tenta a saída de bola. A equipe de Serqueira César no meio do caminho. Essa bola desviou no Lucas. Chamou na canhota. Vem para o gol. Vem. Vem. Gol. É de Ipanema. Deixa tudo igual. Mais uma vez. No placar. Quase que eu falei errado. É mas mal. Eu acho o sobrenome dele. Mas o nome dele é Lucas. Camisa 26. Mandou-lhe uma sapatada no gol. E deixa tudo igual no placar. Agora para a equipe de Paranapanema. Está aí o torcedor vendo o replay. Na saída de bola de Serqueira César. Ele intercepta a jogada no meio do caminho. Chama na canhota. E faz um belo de um gol. Deixando tudo igual no placar para a equipe de Paranapanema. O professor apitou o final de primeiro tempo. Daqui a pouquinho então. Essa bola vai rolar para o segundo tempo. Entre Paranapanema e Serqueira César. Serqueira César e Paranapanema. Daqui a pouquinho a gente volta. Torcedor eu vou beber uma água agora. Porque o jogo está muito bom. E jogada ensaiada. Vai nada. Bateu direto. Gol. Avança Martinho aqui pelo meio da quadra. Encontrou o B lá na lateral direita. Fez a devolução. Martinho fez o chute no rebote do goleiro. Essa bola está viva. G. G. Avança a equipe de guri aqui no campo de defesa. Tenta a troca de passe. Sentou a ligação direto. O companheiro não foi. Conseguiu. Descobriu no meio do caminho. Avança Nico. Pedalou. Penteou. Fez o que quis. Gol. Faz a saída de bola ali o governador Miguel. Não deixa ali. Gol. Que golaço. A defesa do rebote. Sobrou. Sobrou. Du de novo. Fez a defesa. Enzo tenta avançar. Enzo. Breno. Funcionou muito bem. Terceira ficou jogada. Veio o Breno de canhota. Gol. Gol. Saiada. Gol. Vai vir direto. Pelarul. Jogada em saiada com o Elias. A bola ainda tá viva. Vem o Raulinho. Chama pra dançar. Raulinho. O Pablo já tá pedindo lá na lateral. Vai direto. Gol. Avança Matheus aqui na lateral esquerda. Chama o Raulinho pra dançar. Pedalou. Fez o que quis. Chamou na canhota. E fibrou. Antony se virar. Leva perigo. Antony. Gol. Depois daquela falta ali que não foi falta. Gol. Que quase se perde. Vitor. Avança Vitor. Fez o corte. Chamou pra destra. Vitor. Vitor. O ponto. O 0x0 ainda aponta no placar. Que. Gol. Laço. Daqui a pouquinho eu trago o gol de Guri. E. É isso aí. Estamos de volta. Para o segundo tempo entre a equipe de Serqueira César e Paranapanema. O professor ali ajeita a barreira. Porque a saída para a equipe de Serqueira César vai vir batida direta para o gol. Então ali na saída de bola está o camisa 7. Que é o Matheus. Autorizada a cobrança. Vem o chute direto do Davi. O goleirão Heitor estava ligeiro na jogada. Fez a defesa. Tranquilo. Sem preocupação nenhuma. Agora gira no campo defensivo. Tenta roubar a bola. O Davi. Mas o Matheus estava ligeiro. Acabou perdendo a bola. E o Davi agora tentou um chute para o gol. E. O professor pegou saída de bola errada da equipe de Paranapanema. Vai ganhar arremesso. Arremesso não. Vai ganhar tiro livre. Indireto. A equipe de Serqueira César. Lembrando que pela categoria 10 e 12. Primeiro essa bola tem que pingar o chão antes de passar meia quadra. Se jogar por cima é tiro livre indireto para a equipe adversária. Vem o chute para o gol. Davi Domingues agora quase que quase com perigo. Assusta a equipe de Paranapanema e toda a torcida aqui no ginásio. Tenta a saída de bola. A equipe de Paranapanema acaba mandando essa bola para fora. Lateral para a equipe de Serqueira César. Opa! Quase que a mesma escalação sai voando aqui. Então agora gira essa bola no campo. Defensiva a equipe de Serqueira César. Mas na lateral direita tentou a saída da marcação. O professor pegou a falta em cima. Do Davi Domingues é falta para a equipe de Serqueira César. Ajeita a barreira ali o professor para a cobrança da falta. Tiro livre direto. Aí o professor acerta a barreira e ele lhe manda parar com aquele agarra-agarra ali na área. Porque não é legal. Autorizada a cobrança da falta então. Davi na bola. Tem direto o Davi. Direto na trave! E aí! Muito bem cobrada a falta pelo Davi ali agora. E essa bola no detalhe bateu na trave. Eu vou pedir para você, Leandrinho, tomar cuidado aqui. E aí, meu parceiro! É perigoso! Oh! Muito obrigado, Leandrinho. Nosso querido Leandrinho trouxe. Ele lembrou de trazer o fone para nós. É por isso que eu... Quase que a minha escalação sai voando agora. Vira essa bola no campo ofensivo. A equipe de Paranapanema. Quase que quase a minha escalação vai parar lá dentro da quadra agora. Sai voando aqui a escalação. Era aí que daqui a pouquinho eu levo. Para vocês que não viram, o goleirão defendeu essa bola com as forças. É. Não foi só trave ali não. Eu vi. Não, essa bola bateu na trave. Ela bateu direto na trave. Para mim. Para mim. Vai ver no replay, nos melhores momentos durante a semana. Para mim, essa bola bateu direto na trave. O professor autorizou a saída de bola. Gira essa bola agora. A equipe de Paranapanema no campo ofensivo. Vem! Muito bem no carrinho. Ih, rapaz. Quase que se complica. O Davi tenta sair da marcação agora. Está muito bem marcado pelo Matheus. E acabou se enroscando ali os dois. Ganha lateral a equipe de Serqueira César. Davi Domingues tenta o chute. O Lucas no meio do caminho desvia essa bola. Agora tenta sair da equipe de Paranapanema. Consegue o passe muito bem aqui com o Isaac. Isaac saiu da marcação. Vem o chute! O goleirão Kaique fez a defesa. Agora é contra-ataque para a equipe de Serqueira César. Davi Lopes na bola. Vai daí, Davi! No meio do caminho, o Matheus desvia essa bola. Impede a passagem. E quem sabe um gol para a equipe de Serqueira César. Agora no campo defensivo, ali pela lateral direita, tenta a saída de bola. A equipe de Serqueira ganha arremesso lateral. Arremesso não. É tiro lateral. Ou só lateral. Agora é lateral para a equipe de Paranapanema. Davi o passe mais em profundidade. Tentou o passe para o companheiro, bateu direto. O goleirão fez a defesa. Na verdade, se ele deixasse essa bola passar, não tinha problema, porque gol de lateral não vale. E agora saiu errado o goleirão Kaique e ganha tiro livre, indireto, a equipe de Paranapanema. Na bola, Matheus e Lucas. Vai vir a jogadinha direta para o gol. Na saída de bola, então, o Davi. O Matheus vai fazer o passe com o Lucas e o Lucas vai chutar para o gol. Acabou sendo marcado no meio do caminho. Linda dividida agora do Matheus. Vai daí, Matheus! Kaique faz a defesa. E agora é contra-ataque para a equipe de Serqueira César. Na saída, acabou saindo errado. Ganha lateral a equipe de Serqueira César. Na bola está o Emanuel. Fez o passe para o Davi Lopes. Tentou o passe para o companheiro. Não chega, porque estava muito bem marcado ali o Matheus. Pelo Matheus também. Opa! E o empurrão aí, professor? Por que você vai conversar só com ele? Ele deu a bola na mão do companheiro. E o Davi empurrou ele, professor. É perigoso isso aí, professor. Vamos conversar com essa criançada para manter a casinha em ordem. É lateral para a equipe de Serqueira César. O passe foi curtinho para o Davi. Bateu direto. Heitor fez a defesa. Ela ainda está viva dentro da área. Heitor de novo! Duas belas defesas agora do goleirão Heitor, da equipe de Paranapanema. Defendeu na primeira, no rebote. Essa bola sobrou nos pés do Matheus. E mais uma vez o goleirão Heitor fez a defesa. Agora acaba saindo errado a equipe de Serqueira César aqui. Está pressionada pela equipe de Paranapanema. Saiu muito bem o Davi. No passe curtinho para o Davi! Heitor no meio do caminho faz a defesa. Linda a defesa do goleirão Heitor agora. É tiro de canto para a equipe de Serqueira César. Ali orienta o professor, os seus pupilos. Saída de bola da equipe de Serqueira César foi curtinha. O Lucas no meio do caminho desvia essa bola. Meu Deus! Meu Deus! Passa aqui, passa pertinho essa bola ali agora. No gol e acaba pedindo tempo então a equipe de Paranapanema. O professor pediu tempo e o tempo foi concedido para a equipe de Paranapanema. Agora é exatamente 1h46 da tarde deste sábado maravilhoso na linda Estância Turística de Paranapanema. Dia 27 de abril de 2024. O placar, por enquanto, segue tudo igual. 2 para a equipe de Serqueira César que começou na frente com 2 gols e 2 gols para a equipe de Paranapanema que buscou o empate. Ainda no primeiro tempo saiu o primeiro gol da equipe de Paranapanema e no segundo tempo veio o gol de empate. 5. E... 5. 5. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 12. 12. É lateral para a equipe de Paranapanema Na saída de bola Tentou o passe aqui para o companheiro Não conseguiu no meio do caminho Desviou, veio o chute Que golaço Gool É de Cerqueira César Emanuel é o nome da ferinha Que pegou muito bem na bola Tirando a igualdade do placar Fazendo o terceiro gol para a equipe de Cerqueira César E o gol de desempate Ganha arremesso lateral aqui A equipe de Cerqueira César Ali, Davi, gira essa bola Procura uma jogada, procura um companheiro Errou o passe Intercepta no meio do caminho A equipe de Paranapanema E ganha arremesso lateral E tem carinha nova dentro de quadra Para a equipe de Paranapanema Davi Antunes e Daniel É o nome dos mini-cracks que entraram na quadra Vem o chute direto Sem perigo nenhum para o goleirão Ele só observa E essa bola vai para fora Arremesso de meta para a equipe de Paranapanema Ih, Matheus, Ih, Matheus Quase, quase que se complica na travessa A bola está viva ainda no rebote Gol É de Cerqueira César Davi Lopes é o nome da fera Faz o quarto gol Para a equipe de Cerqueira César E tira Agora um sonho da equipe de Paranapanema De ir para as semifinais Pela categoria Sub-10 Davi quem está com a bola de novo no círculo central Não consegue fazer o passe lindo Giro agora do Davi Recupera essa bola no campo defensivo A equipe de Paranapanema Avança lá pela lateral esquerda Recua essa bola Tenta o passe para o companheiro Não consegue no meio do caminho Interceptado Vem o chute direto Essa bola passa que passa pertinho Ela acerta as redes Porém foi pelo lado de fora Agora tenta sair da marcação aqui O Emanuel Adiantou demais essa bola Ganha remesso lateral A equipe de Paranapanema É tiro lateral Sai da curtinha Davi Lopes estava esperto na jogada E fez a interceptação Não teve medo de entrar na frente da bola Agora sim O passe foi curtinho dentro da área Não consegue chegar o companheiro Porque ele estava bem marcado Agora Emanuel aqui pela lateral esquerda Fez o passe Que lindo passe agora do Emanuel E é gol Para a equipe de Serqueira César Vamos ver o nome da ferinha Quem fez o gol E não está na escalação para mim Ah, está sim É o Miguel Camisa 2 da equipe de Serqueira César Recebe um passe açucarado Com muito carinho Do companheiro Emanuel E de cara para o gol O gol aberto O gol livre Faz o quinto gol Para a equipe de Serqueira César Agora tentou o passe De novo para ele O Davi E o goleirão Deixa eu ver o número Da camisa dele Está com a camisa 12 também Ih, rapaz Agora vai bagunçar toda a minha cabeça É o Carlos Goleirão Carlos Com a número 12 Davi Faz o giro Davi Chama na destra Essa bola desviou No meio do caminho Quase que quase Mata o goleirão Carlão ali Que ficou No perigo Cruzamento aéreo Dentro da área Desvia no meio do caminho Desvia não Passa direto Por todo mundo E ganha Tiro lateral A equipe de Paranapanema Tem carinha nova De novo Na equipe de Paranapanema É o camisa 30 Aqui o Miguel Eduardo Tenta avançar O Miguel não consegue Sair jogando bem E ganha Tiro lateral A equipe de Serqueira César Davi mandou direto E tem carinha nova De novo também Na equipe De Serqueira César É o Nicola Camisa 5 Acabou de entrar em quadra E teve mexida Mais uma vez Entrou O 19 Será? Murilo? É ele mesmo Murilo Camisa 19 Acabou de entrar em quadra Nicola Faz o passe aqui Para o Murilo Que tenta devolver Para o Nicola Mas recebe lá Na lateral O Miguel Agora sim Murilo Tenta sair da marcação Murilo Estava bem marcado Agora pelo Miguel Manda essa bola para fora Ganha Tiro lateral A equipe De Serqueira César O professor mandou esperar Que está amarrando O cadarço Ali da chuteira O atleta Teve mexida de novo Na equipe de Paranapanema Entrou camisa 20 Lucas Ferraz Tenta sair da marcação Vem o chute Direto na barreira Parou no meio do caminho Fez a muralha Ali o paredão Miguel Eduardo Tirou essa bola Dali Tentou fazer o passe Aqui mais recuado Para o companheiro Fica viva Essa bola Ainda é laicá É ping-pong Faz o simples Faz o básico O Murilo Manda essa bola Para a lateral Para afastar o perigo Ganha lateral A equipe de Paranapanema O passe foi curtinho Tentou sair da marcação Não conseguiu Sair da marcação Ganha arremesso Arremesso Não sei porque Eu estou com arremesso Na minha cabeça Ganha tiro lateral A equipe de Serqueira César No momento em que o árbitro Apita Fim de jogo Vitória é da equipe de Serqueira César Pelo placar de 5 a 2 E passa assim então Para a semifinal Para a categoria sub-10 A equipe de Serqueira César E acaba desclassificando A equipe de Paranapanema Para ir às semifinais Está classificado A equipe de Serqueira César